Há muitos anos atrás eu deixei meu velho pai sozinho no esquecimento Com a cara e a coragem de trem eu sei que viagem em São Paulo era meu intento Para ter o que eu queria me meti em uma fria aqui no Largo São Bento Nada foi como sonhei quando vi quanto errei, não adiantava lamento Estou num beco sem saída, arruinei a minha vida e agora moro na rua Com saudade do meu pai que talvez não vejo mais e a verdade lua e clua Porém um dia na praça o senhor para em minha praça e desse modo insinua Com você eu me assemelho, parece que estou no espelho Me conte a história sua Aqui nesse abandono, parecendo um cão sem dono, como o senhor pode ver Eu durmo em construção, em cima do papelão, é triste meu padecer De repente me toquei, daquele rosto lembrei, vi uma luz resplandecer Com os olhos rasos d'água pra dar fim na minha mágoa Viu um milagre acontecer Aquele senhor me olhando com os olhos lagrimando me fez a revelação Você é meu filho amado que há muitos anos passado me deixou na solidão Num abraço aconchegante recebi naquele instante seu carinho e seu perdão Nesse mundo de ninguém, agora conheço bem O valor desta lição